Olá meus amigos do canal, Heleno Santos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, mais um vídeo aí para o canal, um vídeo aí da natureza, né, estou aqui filmando esse vídeo aí e quero comentar aos amigos aí sobre as lives aí, é, retornei as lives aí meus amigos, mas tem, está tendo muito barulho, né, barulho de música aqui onde eu moro, é, então está gerando spam a minha live aí, então não vai dar muito, é, êxito, né, para o canal, né, eu vou dar um tempo aí em fazer as lives por esse motivo aí, ok, esse motivo aí que está dando spam e não está gerando receita, né, aí, no caso fica melhor a gente fazendo os vídeos, né, porque a gente tem que ter bastante cuidado sobre, é, música, né, nos seus vídeos aí, é, quando você está monetizado, para quando, para quando você monetizar também esses vídeos aí vai, vai te dar problema, né, então fica aí o meu, a minha, a minha mensagem aí, né, o meu aviso, né, aos amigos aí do canal, é, segunda, não vai ter live aí por esse motivo aí, ok, é, é, fica aí as imagens aí do, desse lugar bonito, é, sol verde, ok, estou aqui com a Lady Laura, e eu vim filmar aqui no meio de um mato com a Lady Laura, para quem não sabe, Lady Laura é a minha bicicleta, né, ok, mas vamos continuar aí na luta, né, desistir jamais, né, estamos aí persistindo aí, é, persistindo e insistindo, né, e siga firme aí, é, deixa o seu comentário aí se possível, né, e agradecendo também aos membros do canal, né, agradecendo aos membros do canal, agradecendo aos amigos do canal também, e aos amigos que estão chegando aí, ok, obrigado aí a todos. A Lady Laura aqui no meio de um mato, ela fica em, mas é isso aí, meus amigos, para fazer vídeo não é fácil não, hein, é, obrigado mesmo, obrigado a todos, um abraço, fica com Deus.